Senhora do Destino Agiota a NASA Me chama de NASA, sua moleca Claudinha descobriu mais um trambique de Nazaré Mesmo sem a sua preciosa ajuda, eu vou sair dessa enrascada Vai mesmo? Dessa vez não tem volta O que você tá falando? Do fato que aqui se faz e aqui se paga E com você, Nazarete, não vai ser diferente Hoje em Vale a Pena Ver de Novo E aí